Fala galera, somos a dupla Vitor e Júlio. É isso aí, aqui na TV por Red, o apresentador é você. Qualidade, uma palavra que define bem a UMC. Uma universidade que a cada ano está mais renovada e mais sólida. A qualidade está presente no ensino, na estrutura e em tudo aquilo que você precisa para ter uma boa formação. Porque a gente sabe, para vencer os desafios de hoje e de amanhã, é preciso fazer o melhor. UMC, estude e faça sua própria história. Luz, para explorar o mundo, aproveitar a vida, estar presente e sentir cada momento. Viver histórias, iluminar e encantar os dias. Para ver, viver e sonhar. LED, um toque de luz em cada detalhe. Música Aqui é o Maurício Pinheiro, falando diretamente da E.M. Martan, do Shopping de Mogi das Cruzes. Hoje a gente está em um evento aqui, um coquetel, para apresentar a nova coleção, outono e inverno de 2015. Então você que está em casa, aparece aqui na loja, venha ver como é que está a nova coleção. Tem umas cores diferenciadas, uns designs diferenciados. Então, e você pode aproveitar, quem tem mãe, para fazer sua compra já para o dia das mães. Não perca, a gente está com os descontos diferenciados. Além de tudo, temos a linha de decoração aqui na loja. E hoje a gente está aproveitando aqui na E.M. Martan, a parceria que nós fizemos com a rede de combate ao câncer de Mogi das Cruzes. Então toda a venda que nós vamos fazer hoje aqui na loja, E ainda esses dias, até o próximo final de semana, será revertido em uma parte para a rede de combate ao câncer de Mogi das Cruzes. Olá, eu sou Diorena César, sou presidente da rede feminina de combate ao câncer, Guilmar Pinheiro Fran. Estou aqui para agradecer a E.M. Martan pela parceria que ela fez conosco esta semana, doando um dia de seu trabalho. Esse dia de trabalho foi muito importante para nós, porque nos inverte em doação para que a gente possa manter a nossa sede, doando para os nossos pacientes. Eu agradeço ao Red, ao Ivo, esse momento de a gente poder, aqui na frente do Divino Espírito Santo, Agradecer por tudo que vocês têm feito pela gente. Muito, mas muito obrigada. E que o Divino Espírito Santo cubra você, a Fru Red, de bênção. Olá, tudo bem? Meu nome é Daniela, sou a gerente aqui da E.M. Martan. Hoje a gente está promovendo um evento, um coquetel, né? E a gente vai estar revertendo 10% das vendas para a Liga de Combate ao Câncer aqui de Mogi das Cruzes, né? Que é muito importante, está ajudando também, né? E aproveitando a deixa, para falar também do lançamento da coleção 2015. Primeiramente, também queria agradecer para todo o pessoal que veio participar, né, do evento. Para aquelas que não participaram, estou convidando, né, também para vir aqui, prestigiar, que eu tenho certeza que cada coordenado da E.M. Martan tem a carinha aí de cada uma das nossas clientes. Olá, eu sou a Tânia, todo mundo me conhece como Tâninha. Eu sou voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Guiomar Pinheiro Franco, e também em relações públicas e empresariais da instituição. Nós estamos aqui para agradecer a parceria, mais uma vez, pelo quarto ano consecutivo da E.M. Martan, que nos beneficiou com mais um dia de vendas, que serão revertidas à instituição no formato de doações. Para todas as empresas e parceiros, empresários e lojas que tenham interesse em nos ajudar, toda ajuda é sempre muito bem-vinda. A rede recebe doações de cestas básicas, caixas de leite, sustagem, suplemento alimentar, fraldas, que são doadas aos pacientes cadastrados na nossa instituição, que recebem mensalmente todas essas doações. Para as empresas e parceiros que se interessarem e quiserem procurar a instituição, conhecer a nossa sede, que fica no centro de Mogi, na rua Padre João 231 Centro, basta nos procurar através da sede ou das redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Os próximos eventos da rede, já programados, começam já no mês de maio. Nós participaremos em São Paulo do lançamento nacional do MEC Dia Feliz e logo em seguida lançamos a campanha na cidade de Mogi das Cruzes e região. Este ano a rede assina a 19ª edição do MEC Dia Feliz. Toda verba arrecadada com esta campanha é destinada ao projeto em parceria com o Tuca, no Hospital Santa Marcelina de Itaquera, onde as crianças atendidas pela instituição e também crianças de todo o país fazem tratamento. A M. Martan, mais uma vez, o nosso carinho e o nosso agradecimento em nome de todas as voluntárias da rede. Um beijo especial aos proprietários, ao gerente, às funcionárias e à equipe da TV Full Head, que teve o prazer de nos acompanhar por mais uma vez nessa ação solidária. Muito obrigada! Olá, meu nome é Ana, trabalho aqui na M. Martan e eu vou apresentar hoje para vocês a nova tendência da coleção outono e inverno de 2015, e é onde a gente está entrando com bastante estampa animal print, tons de cinza, grafite, bege e floral. Tem bastante coisa do São Paulo Fashion Week direto das passarelas para a sua casa. E agora, com a entrada de maio, que é o mês das noivas, a M. Martan também trabalha com o kit noiva. É um kit 12 peças, é uma cama completa para o dia especial, né? Ele contém capa de edredom, ele contém lençol de baixo, lençol de cima, ele contém a saia, tudo coordenando para o dia especial. Gostaram da nova coleção? Venha conhecer! Estamos aqui no Mojishop esperando por vocês! Tchau, 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 tchau!